E aí, pessoal, vamos fazer um game, gravar um gamezinho, é nóis. Vai, meu! Três-meia passando a savana, daqui pra lá. Ah! Três-meia pra fake e full cap. Errou! Errou! Varspeed drop do quarto. Errou! 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 180 bar, o ralph care bar no chão. Errou! E como um doze? Primeira vez que eu vi que eu ia errar. O trip, na savana. Não, não, não. Não, não. Errou! 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 Trunk pra fake na pirâmide. Errou! 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 Ah, um refri. Ninguém acertou! Fique na bar. Fake bar. Fique na bar. Fique na bar. Que cusão! Errou! 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 Está aí. Não rende nada salvando. Eu tava no bolo. Vou passar essa. Errou! Barbar. Errou! Eu me remexo muito. No render 2 bars. Passa essa. Errou! Barter F drop bar. Errou! Errou! Na sabana. Balando. Errou! 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 Ganhei o game. Foi massimo com a grisada. Curtam a Defu no Facebook e no Instagram. Compartilhe o vídeo. E assistam pra nós. Errou! 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 A CIDADE NO BRASIL